Em Miguelópolis, uma carreta carregada com ração tombou nesta tarde na rodovia Winli Amin. Segundo a polícia militar, o veículo seguia sentido Aramina quando o condutor perdeu o controle e tombou. A carga ficou espalhada na via e causou lentidão no trânsito. O motorista sofreu escoriações e foi socorrido no local. As imagens foram cedidas, gentilmente, pelo jornalista Fábio Reis.